Bem-vindo, com 1,68m, 58 quilos, vindo de Campinas, São Paulo, treino esporte há 4 anos, eu falei 13, mas na verdade ela tem 14 anos de idade, ela é a Laura Silva! Do outro lado da quadra, aqui ó, pra enfrentar essa fera, com 1,69m, 68 quilos, ela veio de Ribeirão Preto, 33 anos, 15 anos que joga, treina lá na Academia da Lemos, também da Manu's Flash, vem pra cá, Juliana Pereira! Parar o empréstimo, Luiz Acabando! Parar o empréstimo, Luiz Acabando! Parar o empréstimo, Luiz Acabando! Caralho, Luiz Acabando! Obrigado. 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 E agora sim você que está ligado aí Você vai curtir esse grande duelo aí A Laura já vem lá fora, já faz os últimos ajustes A Juliana Pereira também já está vindo ali Ela ajeita a mão ali Ajeita o grip Pega a toalha, vai jogar a toalha na frente ali Agora sim, Luisa Carbonieri Abitrano mandou seguir Bateu a bola, está valendo, valendo o título do profissional feminino aqui em Minas Gerais Pela 13ª Copa Tron, celulares de squash, primeira etapa do circuito mineiro Pela 13ª Copa Tron, celulares de squash, segunda etapa do circuito mineiro Pela 13ª Copa Tron, celulares de squash, segunda etapa do circuito mineiro Primeiro ponto aí Olha a Laura Pergou, vai ter muito jogo ainda pela ponta Pela 13ª Copa Tron, celulares de squash, segunda etapa do circuito mineiro Pela 13ª Copa Tron, celulares de squash, segunda etapa do circuito mineiro E rali bem disputado As atletas fazem uma variação de golpe bonita E aí, a Kika manda a língua, quer saber, manda o nick ali, fim de papo Aqui abre o placar ali, abre o placar mais elástico, 5x0, a Juliana Pereira não se encontra no jogo Concentrada, balança a cabeça para si mesmo Concentração, o aspecto psicológico nesse jogo Não só nesse, qualquer esporte Esse é um dos quesitos muito importantes para um profissional de alto rendimento Muito igual isso que vocês estão assistindo aí na nossa tela E chegou atropelando a Juliana, a Laura nesse game, viu? E aí pessoal, manda um apoio aqui para a Juliana, a Laura nesse game, viu? A Juliana, a Juliana Pereira Que faz um aí, mas quem abriu esse placar elástico aí foi a Laura E segue o jogo, segue o play E aí E aí E aí Eu estou aqui recebendo aqui na cabine aqui, o cara fera aqui, sócio que me convidou para trabalhar com esse esporte aqui E eu aceitei E eu aceitei, estou vivendo agora disso, estou muito feliz E é um cara também que abriu as portas da maior boate de Sete Lagoas para a gente fazer a peça de encerramento E como se não bastasse, ele ainda levou a Master B Ganhou a Master B Denilson, Dede, famoso Dede, está aqui recebendo aqui, vai dar um alô para vocês aí Boa tarde pessoal Obrigado aí a todos que estão prestigiando, trocando paralela Com o campeonato Super Power Espero que todos estejam gostando E graças a Deus está indo tudo bem Estamos no penúltimo jogo da competição E logo mais tem o Pé Velho para premiar todo esse campeonato E graças a Deus tem sido um sucesso Aí Denilson, dá a sua pala aí para todo mundo O seu alô para todo mundo aí Valeu, Denilson O seu alô para todo mundo, o seu alô para todo mundo Game ball para a Laura Recupera a Juliana Pereira Mas quem vai tentar, erra de novo, olha ali para o canto Como se o canto ali A Juliana bota para baixo e fim de conversa Fim de papo A gente vai para um rápido intervalo E já já a gente está de volta Roda a vinheta aí Meu nome é J. Bobi, tenho 24 anos Meu nome é Guilherme Melo, tenho 28 anos Meu nome é Nelson Neto Oi, eu sou Sarah Jane Perry Meu nome é Rose Eu sou de Londres, mas eu moro no Guilherme Meu nome é Kiko Fejuani Meu nome é Juan Camilo Arriga Olá Sou Vinícius Leão Rodrigues Sou de Londres Sou de Londres Meu nome é Pedro G.G.A. Mubeto Sou de Londres Sou de Londres Sou de Londres Sou de Londres Meu nome é Alno Guilherme Eu venho da França Meu nome é Daniela Vieira Como hoje, o que está no Rio de Janeiro Eu sou de Londres Meu nome é Bruna Eu sou de Londres Eu sou de Londres Eu sou de Londres Eu sou de Londres Meu nome é Rodrigo Dias Eu tenho 32 anos O Alexandre Baruzi Olá, obrigada Muito obrigada Obrigada E a Tatiana Borges E o Zemar Milva Grande Manuão Pereira Conhecido como Marcos Marcos Seja muito bem-vindo Rafael Fesical Bruna Grande professor de espécie Rafaela Boa Zem Você que está ligadinho aí Que está conectado Pode mandar no chat aqui Pode fazer Seus comentários aí Você que está na décima terceira Copa Trouxe no Largo Especial Primeira etapa do circuito mineiro Vendo esse Penúltimo jogo Da rodada Jogo profissional Entre Juliana Pereira e Laura Silva Por enquanto vai dando Laura Com 1 a 0 Com 2 Arbada Cato Com 1 Vendo Dom Sonata Continua Boa! E logo após esse jogasco que você curte aí, tem a final do masculino também. Aí você vai curtir o play de tirar o fôlego, de deixar o cabelo de pé também, porque aí tem Guilherme Mello e Diego Bando. Pessoal, bate palma aqui, dá uma força, para a Juliana Pereira. E a Laura não quer saber de conversa agora. Chegou, chegando. Está apertando ali o jogo para cima da Juliana Pereira. A Juliana Pereira vai ter que soltar o braço ali. O Damião. Mandando, acenando aqui. Está aqui conectado, grande Damião. Só falta, hein? Rafaela Boazera, que está aqui na minha frente. Vou aproveitar a oportunidade? Espera aí. Rafaela Boazera vai embora não. Não, espera aí. E aí a Laura vai... Vai forte, vai firme ali, viu, Denis? Para cima da Juliana. Vai ficando difícil, vai ficando complicado. Obrigado. Você vai ficar muito forte. Lata mais uma vez aí Complica a situação mais ainda 8x3 Vai ver um filme Passar na cabeça uma hora dessa Porque 8x3, 1x0 É final profissional Valendo o título aí Do profissional feminino Aqui na décima terceira Copa, troca, celulares Disco, essa aqui primeira etapa Do circuito brasileiro, ô Denis É final profissional É final profissional O Jota O Jota O Jota aqui bateu Várias paus O Jota aqui bateu Várias paus Vamos fechar Vamos embora Repetindo várias vezes aí Agora é como diz aqui Como diz aqui o Sérgio O Sérgio, né? O Sérgio que participa aqui bastante do chat ao vivo É a juventude Diversa experiência Só que hoje a Juliana Está cometendo os erros Está cometendo os erros aqui E a Laura está usando toda a sua juventude E a juventude E experiência também Para aproveitar desse momento aí Que a Ju não consegue impor o seu ritmo de jogo Vamos lá 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 E aí E aí Está tudo acabado Está tudo encerrado Aqui, cara Consegue fazer mais um Vai ficando um pouco picadíssimo A situação de Juliana Pereira Vem, gente A gente vai para um rápido intervalo Roda a vinheta aí, Denis Daqui a pouco a gente volta Meu nome é Diego Bobi Meu nome é Guilherme Melo Tenho 28 anos Meu nome é Melo Eu sou neto Meu nome é Rose Eu sou de Londres Meu nome é Kiko Fejuani Meu nome é Juan Camilo Warga Olá Eu sou de Londres Sou Vinícian Rodrigues Eu sou de Londres Meu nome é Pedro Ghegar Mubeto Meu nome é Pedro Ghegar Mubeto Eu sou de Londres Sou Morigo Fernandes O meu nome é Alno Guerin Eu venho da França Meu nome é Daniela Pereira Eu sou Diego Barbosa Meu nome é Bruno Mérides Eu sou de Londres Eu sou de Londres Eu sou de Londres E tenho Londres Meu nome é Rodrigo Dias Eu tenho 52 O Alexandre Baruzi, que é Tatiana Borges, Teijão Zemar, Silva Grande e Pibeira, conhecido como Marmão. Marmão Seguim, seja muito bem-vindo. Rafael Fesical, Pibeira, grande professor de squash. Rafaela Bozelli. E aí a gente vai voltando, nós vamos zerar o nosso placar, mas a gente deixou até agora pra você acompanhar aí, porque até agora vai dando Laura Silva a Kika. 2x0, ela fez aí na Juliana, que não é fácil não, não é pra qualquer um fazer 2x0 na Juliana Pereira não. É uma atleta de pronta, uma experiência tamanha. E aí eu tenho a participação aqui. 2x0 na Juliana, que perguntou o ranking de cada atleta. Olha, salvo o gol, aí eu posso também ter algum erro. A Juliana Pereira tá, ela ficou em segundo, ela terminou, pelo menos o que a CBS, pelo menos o que a CBS, pelo menos o que a CBS, a gente publicou até a USP. só um título na volta. Então, essa espera aí o que tem. Obrigado. Obrigado. Bem, voltando aqui na nossa conversa aqui, vamos lá, vamos fazer o seguinte, pelo que eu estou vendo aqui, eu até fiz uma pesquisa aqui e eu vou trazer para vocês o seguinte, a Juliana está em segundo. E a Laura está em oitavo lugar aqui pelo ranking, mas isso parece que é uma posição até o final de 2021, até não tendo nada mais atualizado, até porque esse é o primeiro campeonato que inclusive seria reconhecido pela CBS, a gente tentou, teve no início uma aprovação, no final teve alguns problemas no meio do caminho, mas vamos voltar para o jogo que é melhor. Obrigado. 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 mais um ritmo de jogo, a galera que está aqui fora e tem muitas pessoas que são muito simpatizadas pelo Juliano Pereira, ela já esteve aqui em Minas mais de uma vez. E aí também não fica para trás não, porque a Laura tem torcida grande aqui. Você sentiu aí o barulho, você sentiu a pressão aí, né, Laura? Que bola, que bola, que bola da Juliana! Uma bolgada ali, uma cruzada baixa, forte, difícil de pegar, foi tão difícil que a Laura não pegou. Oh, Rafael, senta no chão, Rafael, senta no chão, pode ir por cima. Vamos, Jú! Vamos, Jú! A Bruna que mandou um aluno para a gente aqui, Bruno, a gente vai te esperar sim, sua participação aqui no próximo evento e com certeza a gente vai fazer um outro campeonato aqui. A torcida vai fazer na festa aqui porque a Juliana está recuperando 2x0 e eu quero ver show, mas a Kika também olha para trás, solta o grito. A situação está apertando para o lado da Juliana, 9x30, está difícil, mas tudo pode acontecer, desce o braço ali, mais uma vez, uma cruzada. O que sensacional! Chega próximo ali! O que sensacional! Chega próximo ali! Boa noite! 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 quarto game. E aí, é claro, a Juliana vai fazer de tudo para poder levar esse negócio aí para o quinto game. É claro, está valendo o título do profissional feminino aqui na 13ª Copa Tron. E aí, é claro, está valendo o título do profissional feminino aqui na 13ª Copa Tron. E aí, é claro, está valendo o título do profissional feminino aqui na 13ª Copa Tron. E aí, é claro, está valendo o título do profissional feminino aqui na 13ª Copa Tron. E aí, é claro, está valendo o título do profissional feminino aqui na 13ª Copa Tron. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Vamos lá. Pessoal manda a força pra Laura aqui, pra ela tentar fechar, a Luísa bate ali no vidro, manda pra lá, fala ó, é pra direita, é pra direita, é pra direita. A Juliana tá empolgada com a torcida aqui, tá tentando empatar esse game aí, muito importante pra Juliana correr atrás, empatar esse game. E aí ela consegue mais um pontinho aí, começa o rendimento da Laura, cai um pouco nesse game. Torcida em peso aqui até agora, participando aqui do chat aqui na Laura, viu gente? Mas por enquanto a Juliana vem forte ali, vem conseguindo, conseguiu achar seu jogo, conseguiu se encontrar ali depois de passar um sufoco. Mas tá tudo aberto, tá tudo aberto. Agora a Laura toma de aqui jogada, é bola lá e bola cá. Décima terceira, Copa Tronco, celulares. E a primeira etapa aí do Mineiro é final. Tá valendo vaga. Emocionante, já consegue mais um ponto, a Laura, a torcida levanta, fica em pé aqui, manda força. Impressionante. Tá parecendo que eu tô no brasileiro dele. É cada ponto, cada ponto é disputado com o coração. Aí, aí erra a Kika, 10 gameball tem a chance da Juliana de levar o profissional feminino pro quinto game. Vamos dar pra cima essa bola num momento complicado, viu? A Laura respira aliviado ali, pontuou. Não vai ser fácil, não é fácil. Não vai ser fácil, não é fácil. Passa a mão na cara, agora tem que ter a estrutura. Ela saiu chateada, passa a mão no... No cabelo, mas aqui. É muito jovem a Laura, tem que manter a cabeça no lugar pra poder jogar o que jogou nesses dois primeiros games. E a Juliana, a experiência, o Sérgio até falou, a briga vai ser essa mesmo, né? A experiência e a juventude, a juventude dessa garota aí, gente. E a vontade de vencer, de crescer. E a mesma coisa a Juliana, né? Que vem fazendo treinos, já acompanha o dia a dia dela no Instagram. Ela gosta, ela posta, ela manda mensagem. Ela já veio aqui em Minas disputar o campeonato conosco. É muito benquista pelas jogadoras aqui da Spanish Power. E a Laura Silva virou a nossa paixão também. Então a gente tá com o coração dividido nesse momento, principalmente agora. Que a gente tem dois a dois. Com um jogo feminino, profissional. Aqui em Minas. Em Sete Lagoas. Um campeonato desse, onde a gente tem o calor e a presença de feras. E a gente é inexplicável. Eu chego a me emocionar aqui pra falar do quanto tá sendo prazeroso. E eu tô contando os minutos e os segundos, porque eu sei que tá acabando. E pra mim, podia durar muito mais. Porque viver essa sensação e ir ao lado de profissionais como esse, é inexplicável. E aí elas vão voltar pra quadra. E a gente vai ver o desfecho. E vai ver quem vai assinar. Quem vai desenhar na história o seu nome de campeã da classe profissional da 13ª Copa Tronto Celular de Espeche. Primeira etapa do Circuito Mineiro aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. Primeira etapa do Circuito Mineiro aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais, 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 Minas Gerais. Momento de luta, Minas Gerais, Minas Gerais. Eu tô com vocês aqui o tempo inteiro. Comete erro, Ligiana, complicado. Comete erro, Ligiana, complicado. Bola sobrou. Sobrou na esquerda. Aqui com a esperta. Só colocou a bola baixa ali sem colocar muita força pra não ter chance da Juliana pegar ela no retorno. Mais uma vez. Vai despeciando. Vai ficando. Vai ficando um pouco perto aí da turquista. A Laura mais não tem nada definido ainda não, viu gente? Espeche é uma coisa que vocês mesmos sabem. É Alternatively,itate com a lakesão que ela não temосcora sempre estará esperando a gente. Vamos lá. 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 A Juliana consegue fazer um ponto aí para poder dar uma relaxada, uma refrescada, tomar uma ducha gelada e poder repensar o que tu faz. Porque nessa altura do campeonato, 2x2, 6x1 agora, Vinheta, é complicado. O Ju faz mais um, meia, dois. Chega um pouco mais perto, tenta encostar no placar a Juliana que liga, é o momento do jogo dela. O jogo vira um pouco aqui com a balança cabeça, tenta voltar. O jogo que ela estava fazendo, a Val manda um apoio aqui para a Ju. É complicado aí e tal. A Luísa, a Luísa que está arbitrando, entrou ali, ainda explicou a marcação dela, a Juliana. Não gostou nada da marcação, porque a Laura, na explicação da Ju, a Laura tinha que ter parado. Ela passou, tentou fazer o movimento, bateu a raquete ali na parede, sei lá. A raquete caiu no chão, foi o que ela falou ali, foi o que deu para perceber. Quando ela chegou bem próximo, a gente está bem próximo aqui da porta dessa quadra do número 1. Agora a Juliana aproxima de mais ainda. 64. O Jota estava aqui, experiente, o Jota, já pede para a Laura se afastar e não entrar na discussão ali no meio da quadra. A Luísa Carvoniere, que estava arbitrando, já tinha marcado o let's call. E aí a Laura consegue retomar o ponto, fazer o ponto. Que jogo maravilhoso que a gente assiste aí, gente. É impressionante, vai ficar registrado aqui no coração de todo mundo, que é apaixonado por esse esporte, você que está ligadinho aí, muito obrigado pelas participações aí. Daqui a pouco tem... Quente Pelano na quadra, Guilherme Melo e Diego Goddard. Juliana promete um erro, um erro grotesco ali. A bola sobrou na sua mão, ela tirou o tempo, deu tudo certinho no final das contas. E aí vai ficando mais próximo ainda, essa vitória do profissional feminino aqui, Sete Lagoas, Vila Gerais, da 10ª para 3ª Copa, Trono de Squash. É, e agora está começando a ficar complicado, viu? Complicado para a Juliana Pereira, porque abriu o 9 e já vai chegando bem pertinho ali, complicadíssimo agora, viu? Que jogo eletrizante, viu? Fantástico, fantástico, fantástico. Que jogo bonito, jogo bonito de assistir, né, Ricardo? Excelente. Parabéns às duas atletas. Que jogo sensacional, Ju. Sem palavras para agradecer a sua presença aqui. Que jogo. Muito bom. Jota está ali dando um abraço, uma força para ela. Vem, cara, vem falar um pouquinho. Tinha gente lá torcendo para você, tinha gente falando ali, torcendo para você. Lógico, e ter torcida dividida aí. Isso que é gostoso. Manda um alô pessoal, Ju. Isso é maravilhoso. A Laura jogou muito bem. Muito bem mesmo. Consegui recuperar um pouco, fazer dois em dois. Mas o terceiro, quinta, ela entrou com tudo. Então, foi muito bom o jogo. Parabéns, parabéns ao pai dela, que está treinando muito bem. Parabéns pelo futebol, disciplina, tudo mais. Bom jogo. Valeu, valeu, Ju. Que é uma pédia preciosa para a gente aqui. Já veio mais vezes aqui em Miras, né, gente? E agora, a nossa nova conquista ali, que já veio uma vez e agora vem sempre também, que é a Laura, né, gente? Laurinha, vem cá. Vai lá, Laurinha. É a diarreia. É, dá para ser... Até eu fiquei emocionado aqui. Não, vamos lá. Aqui. Tenta dar uma palavra. Ó, tinha mais de 100 pessoas ali. E tinha muita gente mandando mensagem, mandando força para você. Tinha muita gente falando para a Ju. Falando do jogo, da qualidade de vocês jogando. Muito legal. Manda o pessoal lá. Ela vai dando um passo para trás. Ela vai dando uma passada para trás. Tem que prendê-la aqui. Beleza. Beleza. o trabalho que esse cara fez, né? O trabalho que esse cara está fazendo. Ô, Jota. Jota que fica emocionado. Vem cá, Jota. Ó, parabéns. Ó, parabéns. A gente ficou muito emocionado com a vida aqui. E, dependendo do resultado, o resultado para a gente foi desde a hora que você chegou no solo mineiro. É esse resultado que a gente queria, tá? Obrigado. Dá uma palavrinha pessoal aí. Muito obrigado, Ivan. Os pessoal daqui são maravilhosos. Minas é minha terra. Eu nasci nessa terra. Vocês queriam saber. Mas, o trabalho dele. Tem muito tempo que eu venho planteando isso, hein? É degrau, degrau. Não é fácil para mim, mas nós somos guerreiros. É muito difícil. Valeu. Obrigado. Como mineiro, o pessoal é maravilhoso. Parabéns pelo evento. Palmas para esse grande pai treinador, Jota.